Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Adelar Cunha, sou corretor de imóveis. Hoje estou em Campo Bom, no bairro Solar do Campo, para mostrar para vocês uma casa em construção com 267,42 m² de área privativa. São três suítes e três vagas de garagem lado a lado. Vem comigo para conhecer todos os detalhes desse belíssimo projeto. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto